Mulheres que tiveram filhos em hospitais da rede pública vão poder avaliar a qualidade do atendimento recebido pelo Sistema Único de Saúde. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A avaliação vai começar a ser feita a partir do final do mês de abril. A ouvidoria do SUS vai telefonar para mães para questionar sobre a qualidade do atendimento durante o pré-natal, parto e pós-parto. Ao meu lado, para explicar, está Elvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde. Como será feita essa avaliação? O que será perguntado para essas mães? O Ministério da Saúde, através da ouvidoria, vai ligar diretamente para todas as gestantes que tiveram o seu bebê no Sistema Único de Saúde, fazer várias perguntas com autorização da pessoa. Como foi o pré-natal, se fez todas as consultas, se foi bem atendida, se foi na maternidade, o parto foi na maternidade que era de referência, se foi atendida adequadamente, se teve direito ao acompanhante, aos remédios para dor, que é um direito que o SUS dá, se foi bem tratada, se não teve constrangimento ou alguma violência. Enfim, se foi bem atendida. É fundamental para o Ministério, para a gestão do SUS, saber da qualidade diretamente a quem mais interessa, que é a mãe, a gestante. Então, o que será feito com base nesses dados? Alguma mudança? Isso é fundamental. Nós vamos permanentemente estar divulgando esses dados, que significa satisfação das usuárias do SUS, e vamos informar mensalmente a todos os gestores municipais e estaduais a situação das suas maternidades, do seu serviço, de tal forma que esses gestores possam diretamente estar fiscalizando, discutindo e fazendo mudanças para que todas as mulheres sejam bem atendidas no momento do parto e em todo o tempo do pré-natal. Toda mãe vai responder esse questionário? Nós vamos ligar para todas as mães que deixarem o seu telefone na internação, através do seu familiar ou diretamente, que passa a ser obrigatório para a cobrança do procedimento, o hospital que não preencher o telefone da mãe não receberá pela internação, e se de alguma forma isso não acontecer, a mãe, a gestante, a família pode ligar para a ouvidoria, através do número 136, que nós vamos atendê-la. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que essa avaliação faz parte do programa Rede Segonha, lançado pelo governo federal no ano passado. A mulher que não receber a ligação pode telefonar para o telefone 136, a ouvidoria nacional do SUS. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.